O Corinthians se preparou para uma final contra o Flamengo Foi um jogo de muita pegada, expulsões, as análises do jogo E as críticas ao Yuri Alberto e as expulsões Confira créditos ao Seleção Esporte TV da Globo O jogo, na sequência, você vai pagar de alguma forma Aí vem a história do banco Que vai ter uma influência muito grande para quem vai estar brigando lá em cima Quem está brigando lá em cima e tem, no caso do Palmeiras, somente uma competição André é um ganho muito grande fisicamente Quando você chega na reta final do campeonato Porque você vai estar com os caras frescos e quem entra mantém o mesmo nível O que eu estou falando sobre poupar, é claro que isso tem um peso Não tem como não tirar o peso físico de todos os jogos, três competições Mas o que eu estou falando é que a gente não pode falar só disso Que fica parecendo que é só isso, e não é A gente falou do jogo de São Paulo Não, eu não acho que é só isso Por isso que eu estou falando, é bom a gente conversar mais sobre as outras coisas O jogo de São Paulo, poupou contra o São Paulo, certo? Certo Meio de semana, entre os jogos do Palmeiras Poupou, foi o que o Corinthians fez, foi jogar contra o Palmeiras Pior jogo do Flamengo aí Talvez no ano Talvez o pior jogo do ano do Flamengo foi quando poupou antes Ou seja, estava descansado, poupou, foi pegar um Palmeiras fora de casa Tomou só um e jogou muito mal Jogou muito mal Então tem problemas maiores no Flamengo Claro Além da questão física Falta jogo E assim, além do físico, falta jogo E assim, além do físico, falta jogo Foi o que o Maestro falou Bruno Henrique, Luiz Araújo, o Gerson, Pedro Mas isso era o time do Flamengo em campo Era muito forte mesmo assim Não, concordamos que falta jogo A questão é que eu acho que o time também está muito cansado Eu olho para o Flamengo, o Gerson jogou todos os jogos do Campeonato Brasileiro O Gerson é um que pode estar O Bruno Henrique não jogou tanto no ano, no sentido de estar cansado O Gerson está 35 jogos seguidos atuando pelo Flamengo Cara, a conta chega uma hora Eu acho que o Flamengo paga um pouco pela mudança da forma de jogar O Tite ficou em dúvida se ele ia fazer um time com manutenção de posse de bola Depois, eu lembro que durante a Copa América, naquela sequência que o time encaixou vitórias Ele tira a posse de bola Tanto que o Flamengo, mesmo jogando com menos posse, sai com vitórias Acho que tinha uma sequência na época, acho que era Bahia, Criciúma Eu não me lembro bem E eu acho que o time ficou meio perdido da forma como vai se comportar Eu acho que esse é um dos, para mim, fica muito claro Que essa é uma das dificuldades que o Flamengo tem enfrentado Pela forma, pelo modelo de jogo Foi tentado três, quatro formas de jogar Com posse, com menos posse, marcando um pouquinho mais adiantado Recuou para jogar em transição, recuou para jogar em contra-ataque Foram as escolhas que o Tite foi fazendo Vendo-se adaptando ao elenco com as faltas também Ele jogou desfalcado A gente não pode esquecer disso E eu acho que o time não se adaptou Ele não repetiu o modelo de jogo E eu acho que isso é muito comum também Não tem como, porque se faz muitos jogos aqui no Brasil E com jogadores muito diferentes E eu acho que os jogadores sentiram um pouco isso E nessa altura do campeonato A gente não sabe se o Flamengo é um time que joga sem posse de bola Com posse de bola, com transição, com contra-ataque Pelas pontas, com centro-avante Depende muito do bom momento do Pedro O tanto que ele consegue segurar o jogo para a movimentação dos meias Aí não tem Arrascaetas Não tem Delacruz Que, claro, são craques e fazem muita diferença Quem substitui não consegue dar manutenção no padrão Não estou falando para jogar igual o Arrascaeta e o Delacruz Mas não tem a manutenção de padrão de comportamento em campo E isso eu acho que ficou muito evidente E diz muito sobre o trabalho do Tite Eu não consigo desassociar uma coisa da outra Eu acho que faltou esse entendimento de padrão de jogo para o time durante o ano Porque é isso, perdeu muito jogador A janela é muito louca Aqui a gente joga muito, o calendário é muito maluco Só que do outro lado pegou um time que se mobilizou durante toda a semana Eu concordo com você O Corinthians, não faltou o Corinthians Raça, dedicação nos outros jogos Mas a mobilização e a forma como o time se preparou para esse jogo Termina o jogo do meio de semana Com o Ramon Dias e o Emiliano falando sobre uma final Uma decisão E eu acho que o Corinthians foi para jogar uma decisão Que é como tem que jogar mesmo Porque precisa alcançar vitórias Muitas vitórias aqui Até as três e últimas rodadas do Brasileiro E o Corinthians tem feito algo Que dificulta muito o estilo desse jogo do Flamengo Que é um jogo sem aposta de bola Ele empurra o time para trás e sobe a marcação E dificulta muito a saída de bola Tem time que cai nesse estilo de jogo do Corinthians E o Flamengo foi um que caiu Que se permitiu cair Porque o Fluminense, por exemplo Para a gente fazer uma comparação O Corinthians começou o jogo se animando Avançando o time O Mano fez duas modificações E empurrou o Corinthians inteiro para trás E o Corinthians marca muito mal no campo de defesa E eu acho que o Flamengo não teve essa coragem De tentar empurrar o Corinthians para trás Coragem não, acho que não é uma palavra legal Não conseguiu Não conseguiu, a competência Eu acho que ele não teve competência Para empurrar o Corinthians para trás Cara, assim Rodando os melhores momentos de novo Assistindo ao jogo Eu ficava esperando Quando é que vai começar o jogo do Flamengo? Porque o Corinthians O que ele tem a oferecer Esse é o jogo do Corinthians Exato É isso aí É um jogo meio na marra mesmo Assim, sofrido E o Flamengo você ficava esperando Quando é que a qualidade desses jogadores vai aforar? O Iroberto faz uma bela jogada Ele entra no lugar do Hernandes no comecinho Faz uma bela jogada O Thales Magno livre Aliás tem sido Mas essa imagem aqui você vê O Araújo está com o Luiz Araújo Está acompanhando, acompanhando, acompanhando Ele desiste da jogada Desiste É porque foi uma bola que o Flamengo estava no ataque É bom ver a jogada toda por isso Porque o Flamengo estava no ataque E aí por isso que estava todo bagunçado lá atrás O Davi Luiz falha feio E aí a bola sobra no Iroberto E aí um pênalti Quando o Corinthians falou assim Não, tá bom Agora eu vou controlar um pouco o jogo Não teve tempo Porque o venezuelano Que estreava ontem O Fernandes fez esse pênalti Foi uma escolha Martínez Martínez, desculpa Fez esse pênalti Bem marcado na minha visão Não tenho dúvida nenhuma De que o pênalti foi bem marcado O Pedro converteu E aí você vai para o segundo tempo No segundo tempo O Flamengo até volta Parecia que o Flamengo Ia envolver o Corinthians No comecinho da segunda etapa O Flamengo começa a colocar Assim a cabeça para fora da água Mas durou muito pouco tempo Porque o Corinthians Como disse a Ana Foi cozinhando Conseguiu cozinhar de novo o Flamengo A entrada do Romero Foi muito feliz Na primeira bola dele Com um lance de sorte Porque era um lançamento Para o Yuri Alberto A bola desvia Cai no pé do Romero Gol E aí a partir dele não tem jogo O Corinthians decide que depois do 2x1 Não vai ter jogo Não tem jogo Simplesmente não tem mais jogo Fez aquilo que cabia a ele naquele momento Picotou o jogo Picotou o jogo O tempo todo O Yuri Alberto O Yuri Alberto Que poderia ter uma tarde de glória Entrando no time Bem Foi expulso Nesse lance idiota Uma entrada no Wesley E na confusão O De La Cruz Conseguiu ser o primeiro jogador do Flamengo Expulso Alcaraz O primeiro jogador do Flamengo Expulso no campeonato E o Kaká também foi expulso Desfalques Para os próximos jogos De suas equipes Talvez o Yuri Alberto Iria voltar realmente Para ser titular Então Uma parte difícil Para o Yuri Alberto Que assim Fez a grande jogada É verdade Mas na minha opinião Mostrou as mesmas dificuldades Errou muitos lances Errou a vadomínio Errava a toque E ainda errou essa escolha aí Não só a escolha com a bola Ele errou quando a bola estava parada Que dá uma bordoada nessa Que o Flamengo Depois teve mais tempo de jogar E ficou com um jogador a mais Que por acaso Não teve um empate Mas o Flamengo Teve chance de atacar Várias vezes Queria perguntar Maestro Para essa imagem aqui Maestro Porque quando ele O espanhol sai de campo E o Yuri Alberto Tem que entrar no jogo Ele não está pronto O Luiz Roberto Que estava na transmissão da Globo Cornetou E com razão Como é que você não está pronto Para entrar E aí depois A gente está rodando O que é a história dele no jogo Vai fazer A assistência belíssima Para o Thales Mag Algumas boas jogadas E ser expulso Mas é um fato De não estar pronto Me pareceu assim Alguém que perdeu a posição O espanhol Jogou no meio de semana Alguns minutos Jogou bem Perde a posição E o Yuri Estava meio desleixado No banco Perdeu Mas a confiança De que iria ser Vamos dizer Usado Logo no início do jogo Quatro minutos Mas tem que estar pronto Tem que estar pronto Para entrar no jogo O time ficou com 10 Alguns instantes Porque o Roberto Não estava pronto Isso aí Realmente Não é normal Para quem está no banco Que precisa estar Para qualquer momento Mas eu acho que talvez Em função do que Vinha acontecendo com ele Ele falou Eu não vou começar mesmo Quer dizer Então vou Mas é um desleixo Passa uma sensação De desleixo De pouco comprometimento De falta de profissionalismo Que é qualquer outra coisa Porque é 2, 3 minutos Ficou um tempão Botando atadura Do jeito que está o jogo O espanhol sai de campo E ele não está pronto Para entrar O Corinthians fica com 10 Depois ele entra Um jogo muito agitado Muitas expulsões O Corinthians se preparou E conseguiu vencer O poderoso Flamengo Que era um jogo Que o Corinthians Precisava e muito vencer Porque está numa situação Complicada na tabela Mas conseguiu se sair bem E o Corinthians Saiu da zona Do rebaixamento Do Z4 E agora Depende de si Para se livrar Do rebaixamento Deixe seu joinha Seu gostei Se inscreva no canal Para ajudar E até o próximo vídeo